Representantes do Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, o COFEM, se reuniram nesta manhã com o presidente da Assembleia Legislativa, Moacir Sopelsa, e com os deputados Nilson Berlanda e Milton Obos. Eles vieram solicitar a rejeição do veto governamental ao projeto de lei complementar que extingue o voto de Minerva nos julgamentos do Tribunal Administrativo Tributário, órgão que é formado por servidores da Fazenda e por representantes da sociedade. Hoje, quando há empate nos julgamentos, o voto de Minerva cabe ao presidente do tribunal, que é indicado pela Fazenda. O PLC, que foi aprovado pelo parlamento, estabelece que os casos de empate sejam decididos a favor do contribuinte, mas o projeto foi vetado pelo governo do estado. O contribuinte sempre é penalizado com a fiscalização às vezes muito intensa e por conta de uma legislação bastante dificultosa de entendimento, acaba às vezes prejudicando o empresariado. Então, é importante que, no caso da dúvida, que é o empate no TAT, seja dado o ganho de causa ao contribuinte. Por parte das federações, a gente tem uma posição de que o TAT existe para o contribuinte. A Fazenda em si já tem aí a sua presunção de legitimidade, então o TAT existe para o contribuinte poder se defender. E na forma como está hoje na legislação, com esse voto de Minerva dado pelo presidente, ele acaba sendo dado favoravelmente ao fisco, até porque o presidente do TAT, embora ele não seja um servidor de carreira do estado, ele é indicado pelo governador. Autor do projeto de lei complementar que propõe a mudança nos julgamentos do Tribunal Administrativo Tributário, o deputado Milton Obos também defendeu a derrubada do veto. Acho que a Assembleia deu uma demonstração de maturidade quando aprovou por unanimidade esse projeto de lei, porque na verdade hoje o TAT não tem nem razão de existir, porque o Tribunal Administrativo Tributário só teria razão de existir se fosse para realmente ser um fórum adequado para o contribuinte, em favor do contribuinte. Atualmente, o veto encontra-se em análise na Comissão de Constituição e Justiça, que deverá emitir parecer pela sua rejeição ou manutenção e, posteriormente, será submetido à votação em plenário. O presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa, comprometeu-se em só colocar o veto à votação após buscar um entendimento com o Executivo. Todos entendem que a gente precisa dialogar, que a gente precisa conversar, que é importante que se pense nesse projeto, tanto para o governo quanto para todo o setor que paga tributos, que paga impostos, e que a gente possa encontrar o melhor caminho. Então, vamos lá.